Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem caiu É você Quando o mundo não puder te entender E os crentes foram prazer O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, prestem em mim Bons amigos que nasceram pela fé Amigos, prestem em mim Para sempre, amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha decisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará um ombro De Deus quem consagra Você e eu Para sermos bons amigos No seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo vai ser Sem solução É só Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos, prestem em mim Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Para sempre, amigos sim Se Deus quiser